I'm getting stronger, step by step, the clock is sticking, but there's no time for me I've been flying from town to town, from London to Simon I've been all around the globe to try Olá meus amores, tudo bem com vocês, comigo? Graças a Deus! Eu já peço gente, pra deixar aquele like bem bacana, você que é novo aqui, se inscreva, ativa o sininho de notificações Para não perder nada, tá bom? E convido você pra conhecer o meu segundo canal, o Linda Morena Oficial, que vai estar debaixo aqui na descrição Vai estar também as minhas redes sociais, meu Instagram, meu TikTok, todas essas redes vão estar aqui embaixo Caso você queira lá conhecer, tá bom? Então, hoje gente, eu vou fazer uma make É uma make assim, bonita É, é, acho ela bem assim, sexy É, bem classuda É, com brilho Né, porque não pode faltar o brilho E eu tenho certeza que vocês realmente vão gostar dessa make É, não é difícil, tá? E, e ela é muito bonita Dá pra você usar com batom forte E, ou com batom nude Quem gosta de batom mais nude Uma coisa assim, é, tipo assim, nude assim que eu tô falando Essa coisa mais clarinha Tem as opções de batom nude É, um batom mais forte Que eu vou mostrar aqui pra vocês Tipo assim Um vermelho Entendeu? Um vermelho que é babado Então, gente, ó Então, eu vou embora comigo Pra vocês verem essa linda maquiagem Que eu vou ensinar pra vocês E, gente, por favor É, ajude todos os nossos amigos Em Youtubes Não pule o anúncio Deixa o anúncio rolar aí, tá bom? Não pule o anúncio Ajude Você não pular no anúncio Você comentando Você deixando um like Você compartilhando Você tá ajudando uma família Porque tem gente que depende só da plataforma Então, ajude Se você fazer isso Eu tenho certeza que você vai fazer um bem É, é Para muitas pessoas Então, faça isso É, comigo e com todas as outras pessoas Ajude Nessa corrente do bem Tá bom? Então, vem comigo Eu acabei esquecendo Do áudio Mas agora Recapitulando aqui Eu peguei o pincel chanfrado O pincel chanfrado Peguei O chanfrado não Peguei o pincel Esfumado A macrelã Peguei o A sombra É A paleta de sombra Da ruby rose E eu tô usando o preto Tá? O preto Gente, vocês me desculpem Eu distraí Achei Que quietinha Que esqueci Ó Tô fazendo aquele Aquele cantinho Tá? É o cantinho externo O cantinho externo Eu tô fazendo Ó Eu tô concentrando O preto aqui Eu vou só concentrar No cantinho externo No preto Eu vou passar Disso aqui E vou puxar Um pouquinho Um pouquinho Pra fora Ó Não tem problema Tá? Mas com a mão Bem levinha Tá? Com a mão Bem levinha Você consegue Fazer Isso Tá? Vou fazer Aqui do outro Lá Da mesma Coisa Ó Cantinho externo Bem externo Aqui, ó Só o cantinho Gente Não vou Passar o preto Na pau Pra toda Não, tá? Isso Desse jeito Que eu quero Vou só reforçar Mais um pouquinho Aqui Agora Eu vou pegar O cintilante Esse cintilante Aqui E vou passar Aqui Nessa Na Na pau Pra móvel Mesmo Tá? Passar Passar Com o dedo Quem quiser Passar Com o pincel Pode passar Mas eu gosto De passar Com o dedo Ó Vou passar Em toda A pau Pra móvel Ó E vou subir Eu vou dar Uma subida Até Aqui em cima Eu vou pegar Depois Um pincel Pra me concentrar Aqui Agora Eu vou concentrar Com a mão Com a mão E Eu vou pegar Um pincel Aqui Gente Pra me concentrar Essa sombra Eu tenho que pegar Um pincel Isso Esse pincel Aqui De sombra Pra me subir Essa sombra Que eu quero Que ela sobe Aqui em cima Essa parte Aqui Não aqui Gente Onde que tá o preto Eu vou subir Até aqui Ó Tá vendo? E agora Pra dar Um tchan Nessa sombra Eu vou usar Essa sombra Eu vou usar Essa sombra Eu tô Eu tô em dúvida Gente Ai gente Eu quero mudar Um pouco Acho que eu vou usar Essa sombra Aqui Ó Esse glitter Sobra Não Esse pigmento Aqui Passar Aqui Aqui Que eu vou Passar Ó No meio Gente No meio Aqui Junto na transição Do preto Tá Eu vou passar Com a mão Ó E agora E agora eu vou fazer do outro lado aqui e já volto E agora, gente, eu vou usar o lápis da Vivai, sabe? Da Vivai, ó O lápis da Vivai E eu vou usar o delinhador líquido O delinhador líquido aqui Abri ele Gente, eu não consegui abrir o meu delinhador líquido Aí eu passei outro Aí eu vou passar a caneta aqui, tá? Porque eu não consegui Ele tá bem lacrado E eu não tô conseguindo abrir Mas eu vou passar o outro Peraí Isso Ó Passei, gente Eu vou dar uma reforçada nessa aqui Gente, eu vou usar o aplicador do efeito boneca E vou usar a máscara de cílios da Colossal, tá? Esse efeito boneca, essa máscara de efeito boneca, ela é muito boa Peraí Vamos colocar aqui Nossa, vem muito produto Peraí Isso Coloca lá dentro Isso Fecha da Colossal Fecha Tinha o excesso do produto E vamos lá Devagarzinho pra não errar Não borrar o O A maquiagem Mas é aqui do outro lado, gente Gente, eu tenho que falar uma coisa A Beli Andy tá de parabéns Sua máscara maravilhosa Foi a máscara que mais deu certo na minha vida Foi dessa Beli Andy aqui, ó Da caixinha aqui, ó Super volume efeito boneca Se vocês um dia me veem Se vocês estiverem me vendo Pelo amor de Deus É Se você se interessar pelo meu trabalho aqui Me patrocina Me Seja parceira comigo Nossa, porque eu amo esse aplicador Dessa máscara Ela é perfeita Ela dá super certo Porque eu tenho poucos cílios E com Com esse aplicador O meu cílios fica lá em cima É sério Tô falando de verdade E eu gosto muito dessa marca Beli Andy Eu tenho até aqui, ó É A paleta de vocês Se um dia vocês me veem, cara Eu vou ficar Muito feliz Porque O babado, gente Ele deixa o efeito mesmo Se vocês estivessem aqui perto Vocês iam ver O meu cílios Sem nome Aqui, ó Sem a maquiagem Ainda fica mais enorme Vocês vão ver Eu sou apaixonada Por essa máscara Muito boa Meu Deus Ela é maravilhosa Gente, agora eu vou fazer O meu rosto Vou dar uma acelerada aqui E vocês vão ver Como é que ficou Essa make Vem comigo O meu cílios O meu cílios I was broken From a young age Taking my soul Into the masses Write down my poems For the few That looked at me Took to me Shook to me Feeling me Singing my heart I'm the pain Taking my message I'm the pain Speaking my lesson From the brain I'm seeing the beauty Through the Pain I'm the pain I'm the pain Third things Thirds Send a prayer To the one